Música Essa semana está acontecendo a Semana da Estética, a primeira semana da estética. Está acontecendo a apresentação do projeto integrador das alunas e alunos do curso. Um projeto desenvolvido durante todo o semestre, onde nós escolhemos alguns temas e eles procuraram em literatura científica o embasamento desses trabalhos. Então, além de trabalhos de revisão de literatura sobre algumas técnicas estéticas, nós temos alguns trabalhos também desenvolvidos pelo aluno, com atendimento de pacientes. A gente foca muito na integração das meninas e também no trabalho em grupo, que eu acho muito importante, já que elas vão ter que viver isso durante a vida toda, nesse trabalho que elas escolheram. E também para que elas tenham uma vivência maior dentro de outros temas que não foram abordados esse semestre. Música Hoje a gente está apresentando um pouquinho sobre a geoterapia, que é um produto naturais, extraídos da terra. A gente pegou mais o tema de argilas, né? Que é para fazer o tratamento facial, que ele pode ajudar no clareamento, tirar um pouco da oleosidade da pele também, entre outros recursos que a geoterapia tem. Nosso trabalho é com foco na hidratação e com a utilização da vitamina C. Nós precisamos a fundo, né? A evolução dessa vitamina, porque antigamente havia uma dificuldade nos tratamentos estéticos com ela, né? Pela oxidação, a perda do produto. E hoje, com a tecnologia, os técnicos conseguiram elas serem nanoencapsuladas, com a nanotecnologia, então, dos esteticistas conseguirem fazer esse tratamento mais eficaz em uma cabine, com a utilização do 100% da vitamina C. Ou seja, antigamente tinha a perda dessa vitamina e hoje em dia não tem mais. Então, o nosso trabalho tem esse foco, né? Também pegamos duas empresas com o parceiro, a Belcol e a Bioage, que são ótimas na nanotecnologia dessas vitaminas e vamos fazer a apresentação. Legenda Adriana Zanotto